Olá belezurinhas do meu canal tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. A Páscoa tá chegando, você tá sem dinheiro pra comprar os ovos? Com razão né gente, ovos tá cada vez, cada ano que passa fica mais caro. Então fica comigo até o final desse vídeo e aprenda a fazer uma lembrancinha de Páscoa maravilhosa. É o porta bis ou o porta chocolate assim como você preferir tá? Gente uma fofura, não só as crianças mas os adultos vão adorar. E se você já presenteou todo mundo aí da sua família e quer aumentar a sua renda, faça pra vender. Vale a pena, todo mundo vai se apaixonar. Já vai deixando seu like, vai curtindo e compartilhando esse vídeo aí nas suas redes sociais. Ative o sininho aqui pra você receber as notificações do nosso canal tá? Vem fazer parte da nossa família e inscreva-se. Você que já é fiel aqui do canal, convide todo mundo que você conhece pra vir fazer parte da nossa família. Venha participar também da nossa comunidade, tá bom? Bora lá então, vamos começar a nossa arte de hoje. Aliás, a nossa fofura de hoje. Bom pessoal, pra gente começar a nossa lembrancinha, porta bis, nós vamos precisar de feltro. Mas, esse projeto dá pra fazer com tecido também, tá? Eu peguei esse molde na internet, é só você digitar a porta bis que vai aparecer vários modelos. Aí você na frente coloca o tema. Páscoa, Natal, o que você quiser, tá? Não tem muito segredo. É um quadradinho, aí você vai aumentar. Então é assim, ó, com as orelhinhas. Você vai pegar sua caixinha de bis e você vai medir. E aí você vai deixar metade do espaço maior, que é onde vai fazer a amarração, tá bom? Aqui vem as orelhinhas. Então, sempre fazendo o espelho de frente e trás. Aqui nós vamos costurar. Se você não quiser fazer o ponto caseado ou bordado, como também é conhecido, você pode colar com cola quente, tá? Aí, aqui, ainda eu vou cortar no feltro o coração, que vai aqui. Dois pezinhos, que vai aqui, um aqui, um aqui. O focinho do coelho e os dois olhos, tá? Em cima desse olho de feltro, vou tá colocando o olhinho que mexe. Mas aí é com vocês, tá? Depois a gente volta, aí eu vou costurar a volta aqui. Lembrando que não pode costurar a parte da orelha, tá? Que é por onde vai entrar a caixinha do bis. Depois a gente volta para personalizar o nosso coelho. Bom, pessoal, depois que a gente costurou, tá? Dos dois lados, nós deixamos as orelhinhas sem costurar, que é por onde nós vamos colocar a caixinha do bis. Se vocês repararem, esse verde aqui, ó, eu fiz menor. Por quê? Porque eu quis dar a oportunidade para vocês fazerem um saquinho de bala também, tá? Então, pode colocar barra de chocolate, pode colocar caixinha de bis, ou pode simplesmente encher de bala ou guloseimas e presentear quem você ama, tá? Então, agora, a gente vai começar a montar os nossos coelhinhos com a cola quente, juntando as pecinhas. Eu só quero falar uma coisa para vocês, que aconteceu aqui um acidente. Os meus gatos estavam brincando de correr, um atrás do outro, e eu estava com uma vasilha de tinta aqui em cima da mesa, e acabou caindo essa vasilha de tinta e espirrou. Me lavou mesa, parede, e como é tinta de tecido, não adianta eu lavar. Então, para que vocês entendam o que são essas manchas, eu já estou explicando, tá, gente? Então, eu peço desculpas, mas eu vou continuar a gravação para não perder o material, tá? Que olha que judiação, ó, manchou. Então, eu vou continuar aqui só para ensinar para vocês, tá bom? Como essas peças são para mim mesmo, então, eu vou dar continuidade ao vídeo, tá bom? Quem tem pet em casa sabe como que é, né? Então, tá aqui, ó, o focinho. Vamos posicionar aqui, ó. Lembrando que a gente tem sempre que deixar um espaço aqui, que é aonde vai vir a fita, tá? Então, a gente vai ter que montar o rostinho dele bem aqui embaixo, ó, tá? Então, vamos colocar o focinho. As orelhas, para dar uma vida na nossa peça. Depois que a gente fizer toda a colagem, aí a gente vai personalizar, tá? Por cima desses olhos de feltro, eu vou estar colocando os olhinhos que mexem, lacinho, meia pérola, lantejoula, o que você tiver aí na sua casa, tá? Então, vamos colocar os olhos aqui para baixo e aqui a gente passa a fita fechando os saquinhos. E vamos fazer a mesma coisa agora com o pezinho, tá? O pezinho a gente cola ele viradinho para fora. E vamos fazer a mesma coisa agora com a fita fechando os saquinhos. Pra fazer o bigode do coelhinho, eu tô usando o festilo, tá? Coloquei três pra cá, três pra cá e coloquei uma meia pérola pra segurar, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.